No canal aberto desta terça-feira, vamos falar sobre relacionamentos na internet e o que a publicização da intimidade pode provocar. No quadro Empreendedorismo, vamos conhecer mais sobre o Poa Digital, portal da Prefeitura de Porto Alegre. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, do meio de 30 até a 1h30 da tarde.